Já nos distinguimos quando criámos este projeto, o Lumostage, em que cozinhávamos em casa das pessoas, juntávamos amigos à mesa, fazíamos o serviço completo, desde as compras à confecção à limpeza do espaço e, portanto, logo aí houve uma distinção daquilo que o mercado tinha para oferecer. O Masterchef foi algo que me permitiu crescer e aprender as bases para aquilo que é feito hoje neste restaurante. O crowdfunding surgiu numa fase em que nós já tínhamos decidido que íamos abrir o restaurante. Nessa altura, não tínhamos o budget necessário, portanto, pedi um euro a cada amiga que havia no Facebook e chegámos ao último dia de campanha, ultrapassámos o valor e, portanto, conseguimos a verba necessária. Em dois segundos conseguimos ter as vendas diárias, conseguimos ter as vendas mensais, consigo saber o que é que eu vendi a nível de produto de proteína, o que é que eu vendi a nível de bebida. Esta solução oferece a parte da app mobile, onde o cliente, se calhar, chega à esplanada, tem lá a informação que pode fazer ele próprio o pedido, portanto, o empregado depois só necessita de chegar e entregar a comida, o que é bastante fácil. Temos a parte do takeaway, onde o cliente de casa também, a partir da app, pode solicitar o que quer comer naquele dia, é chegar ao restaurante e levar e, portanto, acho que é uma inovação e vamos explorar isso ao máximo. Legenda Adriana Zanotto